Se você quer flotaria, a hora é essa Se você quer flotaria, a hora é essa Prajadão naquele pique, com o cabelinho na régua Quando eu passo ela me olha e comenta com as colegas Ela tá querendo tá, ela tá querendo tá Ela tá querendo tá, tá querendo o peru na tchega Oi acabou a água, toma banho de leite Oi acabou a água, toma banho de leite Leite quiete, toma banho de leite Leite de vaga Oi acabou a água, toma banho de leite Oi acabou a água, toma banho de leite Leite quiete, toma banho de leite Leite de vaga Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser, tô sorrando em mim Eu sorrando em você Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser, tô sorrando em mim Eu sorrando em você PEN, 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 PEN Se você quer faltaria, a hora é essa Se você quer faltaria, a hora é essa Prajadão naquele pique, com cabelinho na régua Quando eu passo ela me olha e comenta com as colegas Ela tá querendo tá, ela tá querendo tá Ela tá querendo tá, tá querendo o piru na tia Oi acabou a água, toma banho de leite Oi acabou a água, toma banho de leite Leite quiet, toma banho de leite Eu te divado Oi acabou a água, toma banho de leite Oi acabou a água, toma banho de leite Leite quiet, toma banho de leite Eu te divado Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser, tô sorrando em mim, eu sorrando em você Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser, tô sorrando em mim, eu sorrando em você Bem, 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 bem. Bem, 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 bem candy Transcrição e Legendas Pedro Negri